Olá meus amores, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício de cálculo estequiométrico. Vamos lá! É possível fazer um vulcão em miniatura no laboratório usando de cromato de amônio NH4-2-CR2O7. Este composto ao ser aquecido se decompõe vigorosamente produzindo CR2O3 sólido e os gases N2 e água. Se eu utilizarmos 25,2 gramas de dicromato de amônio e se forem recolhidos os gases da reação num balão de 2 litros e 27 graus Celsius, a pressão total do gás nesse balão em atmosfera será igual a... Bom, o que o gás sempre fala? Primeiro transforme-o para número de mols. 25,2 gramas são quantos mols? Bom, vamos lá. Eu tenho 2 nitrogênios. Olha só, 2 vezes 1, 2, né? O 2 está aqui fora, multiplica todo mundo que está dentro. 2 vezes 14. Então, cada nitrogênio 14, 2 vezes 14. Mais 8 vezes 1. Por que 8? Porque eu tenho 4 a gás aqui, vezes 2, 8. Bom, mais 2 vezes 52, 2 crômios. Mais 7 vezes 16, porque eu tenho 7 oxigênios. Isso me dá 252. Perfeito? Então, 1 mol de dicromato, 252. Eu tenho 25,2 gramas. Eu tenho, na verdade, 0,1 mol de dicromato. Bom, vou montar a reação. O texto falava que o dicromato dava origem a CR2O3, N2 e água. Então, eu transformei o texto lá, o que estava escrito, para a linguagem química, para a reação. Feito isso, eu preciso balancear. Colocarei o número 1 na frente do dicromato, os maiores índices. Acerto o metal. 2 crômios de um lado. Coloco o número 1 aqui para que eu tenha 2 crômios do outro lado. Agora, a metal, nitrogênio. Quantos nitrogênios o Gabi tem aqui? 2. Então, eu coloco o número 1 aqui para ficar com 2 nitrogênios. Certinho? Acerta hidrogênio. 8. 2 vezes 4, 8. Então, eu preciso de 4 aguinhas. 4 vezes 2, 8. Olha só o oxigênio. 4 oxigênios aqui, com 3, 7. Aqui também tem 7. Certinho. Então, agora eu tenho que um molde de cromato me forma. 1 mol de CR2O3, 1 mol de N2 e 4 mols de água. Então, o texto está relacionando dicromato com N2 e água. Por que N2 e água? Porque ele falou gases. Então, quantos mols de gases nós iremos ter agora? Bom, eu sei que 1 mol de dicromato me forma 1 mol de N2 pela reação. 0,1 mol de dicromato, eu tenho 0,1 mol de N2. 1 mol de dicromato dá origem a quanto de água? 4 mols de água. 0,1 mol de dicromato, eu terei 0,4 mols de água. Então, eu tenho ao todo 0,5 mols de gases. Esses gases serão recolhidos num balão, certo? Certo. Só que quando eu recolho esses gases num balão a 27 graus Celsius, a água condensa. Ela o quê? Vira líquido. Então, eu fico só com o N2 na forma gasosa. Então, a pressão que o texto pergunta é a pressão que o N2 está exercendo. Então, eu volto aqui para o texto. Ele não pergunta a pressão total do gás? O que nós temos? Que 25,2 gramas de dicromato é a mesma coisa que 0,1 mol de dicromato. E isso forma quanto de N2? 0,1 mol. Então, 0,1 mol, ocupando um volume de 2 litros a 27 graus Celsius, qual é a pressão que esse gás exerce? Essa é a pergunta. Para isso, eu vou usar PV igual a NRT. Mas antes de começar a aplicar a fórmula, eu vou transformar a temperatura que está em graus Celsius para Kelvin. Eu sei que para fazer isso, eu tenho que fazer 273 mais a temperatura em Celsius. Ou seja, eu tenho 300 Kelvin. Então, agora eu só venho substituindo na fórmula. O volume, 2 litros. Quantos mols de N2 eu tenho? 0,1. R, ele deu lá no começo. 0,082 vezes 300. Eu chego, então, que a pressão que o gás N2 está exercendo é de 1,23 atm. Então, eu fico com a letra D de dadinho. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.